Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Kelvin do canal Totoka E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Bom pessoal, nesse vídeo eu trago pra vocês a nova atualização do Joystick Hacker para Pokémon GO Agora funcionando melhor, resolvendo alguns erros em todos os Android e totalmente sem root E galera, já deixa seu like aí no começo do vídeo, que vocês sabem que ajuda bastante o canal Lembrando, bora bater aquela meta de 100 likes, que eu trago pra vocês uma nova atualização com mais benefício e consertando novos erros Beleza pessoal? Então deixa de enrolação e bora lá Bom pessoal, vocês vão estar precisando desses dois aplicativos, que é o coelhinho que se chama TutuAPP E o do outro lado é o Pokémon GO, modificado Bom pessoal, se vocês já tem um Pokémon baixado aí, vocês podem estar excluindo Tem que baixar a nova versão que eu vou estar deixando aí pra vocês na descrição do vídeo Então eu vou estar deixando o link dos dois aplicativos Bom, você apaga o que você tem e baixa aqui esse APK modificado que eu vou estar deixando aí embaixo, beleza? Vocês podem estar instalando aí E lembrando, não precisa estar abrindo o TutuAPP, que é o coelhinho Beleza, bora estar abrindo aqui o Pokémon GO Eu já instalei os dois, então vou estar abrindo aqui com vocês Beleza, vou abrir essa telinha aqui e vocês põem aqui, abrir configurações Essa parte aqui vocês tem que entender porque é meio chatinha pessoal Então beleza, assim que abrir isso aqui, vocês podem estar procurando aqui o ícone do Pokémon GO Abriu, só pode estar habilitando aqui e pode estar voltando pro jogo Ah, vai aparecer essa tela, vocês apertam aqui ó, pra confirmar E beleza, vai reiniciar de novo aqui essa tela Vocês podem estar voltando E aqui vai abrir o jogo pessoal, beleza Aqui abriu o jogo, vocês podem estar vendo aqui, já tem um joystick aqui galera Eu estou mexendo aqui o joystick pra mostrar pra vocês Então tá funcionando 100%, é um método até que foi rápido Mas tá funcionando certinho aí E bora tá abrindo aqui e testando esse joystick aqui Bom pessoal, já loguei aqui com a minha conta Como vocês podem estar vendo, tá funcionando certinho Galera, é muito importante que vocês pensam em permitir quando o jogo pedir a sua localização Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês alguns Pokémon que eu já catei Com esse joystick Galera, eu tenho muito, muito Pokémon bom aqui Que é só andando pelo joystick aqui ó Como vocês podem ter, eu tenho vários Pokémon até raros aqui ó Bom pessoal, esse método aqui é muito funcional E caso vocês queiram mudar a sua localização Vocês venham aqui, vem nesse globinho aqui ó E aqui vai ter altitude e longitude Vocês vão no Google e pesquisam algum lugar que vocês querem Tipo Ibirapuera, Central Park Algum lugar específico galera Então eu vou finalizando o vídeo por aqui Vocês viram que tá funcionando certinho aqui Galera, aqui não tá aparecendo o mapa porque o meu GPS tá desligado Mas vocês podem ficar de boa aí Galera, tô level 20, tá funcionando certinho Então bora deixar seu like aí Se inscrever no canal se não for inscrito que vai me ajudar bastante Comentar se tá funcionando com vocês ou não Então eu vou finalizando o vídeo por aqui Fica com Deus, tenha uma ótima tarde E falou